Aqui é o Farandongue, meu filho, olha. Morde um aí, que o cara vem aqui. E é bom. Você é bom com uma cana, bora. Eita, cachaça. Rai não, mano. Eita, rapaz. Você é bom demais, eu fiz muito isso, viu? O bichinho tá vivo, mas ô, assassino. Olha aí. O bichinho é doido. Quem é que vai comer mais? Eu não como porque eu não sou mais acostumado não. Cadê um sal? Opa, cai. Cai, não pode cair, não. Rapaz, isso é bom, é torradinho, mano. Vai torrar, vai. Pois tu torrar, eu como um, dois. Ah, rapaz. Isso é bom demais, mano. Não, nada, perdi. É só o torrar, rapaz. É só o torrar, rapaz. É só o torrar, rapaz. Rapaz, tu bichinho tá aí, morrer, é toda limpa, mano. Morrer, mano. Olha o homem aí, que é o único, é o único. É, é, é. Leva pra torrar, leva pra torrar pra nós comer menos dois.